Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino e também aos nossos seguidores nas redes sociais. Hoje o Espaço Livre tem a honra de receber o ex-ministro Paulo Paiva, que é ourofinense, e entre outras coisas, ele foi ministro do trabalho no governo FHC entre 95 e 97, também foi ministro do planejamento entre 1998 e 1999. Durante esse período ele acompanhou toda a implantação do Plano Real, o Plano Real que completa 30 anos esse ano. O Plano Real foi implantado no final do governo Itamar e Franco, quando o FHC, o presidente com o qual o ministro trabalhou, estava à frente da pasta da Fazenda. Além disso, ele foi secretário de planejamento entre 1991 e 1994 aqui em Minas Gerais, no governo Hélio Garcia. Em Minas também ele esteve à frente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Ele também foi vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. tem um extenso currículo aqui desse nosso conterrâneo, o ministro Paulo Paiva, que hoje concede entrevista aqui para o Espaço Livre. E também hoje ele está na Fundação Dom Cabral como professor. Ministro, bem-vindo ao Espaço Livre. Agradeço demais a disposição do senhor de conceder essa entrevista. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Boa tarde, Luiz Guilherme. Boa tarde aos meus conterrâneos georfinos e inconfidentes. E também boa tarde a todos os seguidores pelos canais YouTube que estão acompanhando essa entrevista. Eu gostaria de registrar minha satisfação de poder estar aqui conversando com o Luiz Guilherme e, através dessa conversa, falar um pouco sobre essa minha experiência e o Plano Real que completa esse ano de 30 anos, principalmente para os meus conterrâneos de ouro fim. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Ministro, vamos começar então sobre esse tema. O Plano Real completou em junho 30 anos, quer dizer, 30 anos que a moeda entrou em vigor, mas o plano já vinha sendo implantado com a URV e tudo mais. O senhor poderia falar um pouco sobre essa implantação do Plano Real e sobre a experiência do senhor durante o primeiro mandato ali do governo FHC, em que o plano foi realmente efetivado? Foi um plano que, para o pessoal mais novo, acho que não se lembra, mas quem tem um pouco mais de idade aí, como é o meu caso, corrigiu a hiperinflação. Hoje, quando a inflação bate perto de dois dígitos ao ano, as pessoas já ficam de cabelo em pé e, naquela época, ela tinha dois dígitos ao mês. Teve período que chegou a perto de 90% ao mês. Os preços aumentavam de forma escandalosa. a gente não tinha como planejar, não tinha como saber o valor dos produtos, das pessoas. Era um outro mundo, praticamente. Como que foi essa experiência? Eu vou fazer um sumar de duas coisas. Primeiro, o conceito, a concepção do Plano Real, e esse ambiente que você está mencionando. E, segundo, a minha participação. Como que eu fui parar aí? Qual que foi a minha principal contribuição com essa experiência? Eu tenho uma coluna aqui no Jornal O Tento e escrevi com relação ao Plano Real e fiz uma referência que eu quero repetir aqui, porque é muito interessante. Você mencionou a idade. A população brasileira hoje, a idade mediana, no último censo, é de 35 anos. Significa que 50%, a metade da população brasileira, tem acima de 35 anos. E outra metade tem abaixo de 35 anos. Então, a metade da população brasileira, brasileira, não viveu o Plano Real. Está certo? Ela praticamente não era nascida e aí você tem, possivelmente, pessoas de 10 anos que não têm muita noção disso, que é mais da metade. A inflação diária, você imagina, se compara isso, você falou que 40 e poucos por cento é a inflação diária. A inflação mensal, de fato, no mesmo que antecedeu a introdução da URV, do que há pouco falo sobre ela, a inflação no Brasil estava quase a 5 mil por ano. Você tem uma comparação. A discussão hoje é se o Banco Central mantém a taxa de juros em 10% ao ano, 10 e meio por cento do ano, que foi decisão tomada recentemente na última reunião no POPO, que foi no final do mês de julho, ou se baixa o POPO e a meta da inflação para ser mantida é uma inflação de 3,5%. Você vê a distância disso. E pela inflação é um processo que é quase que uma guerra. Você muda o comportamento das pessoas, afeta muito mais as pessoas mais pobres, que não tenham como se proteger, quem tinha uma renda maior podia aplicar no mercado financeiro, e aí vê uma remuneração diária da sua aplicação. Então, se você podia, se você tinha poupança, a sua poupança acompanhar a inflação, para quem devia de salário e precisava do salário para poder sobreviver, essas pessoas tinham uma dificuldade muito grande. No dia que você recebia o salário, você ia imediatamente para o mercado e comprar as comidas que você podia estocar. Quem tinha uma renda maior comprava um freezer para poder estocar comidas congeladas ou carnes. Então, era uma situação de total desorganização econômica, política e social. E o Brasil já tinha experimentado alguns planos que não deram certo. No governo Sarney, você teve o plano cruzado, que acabou sendo uma experiência que foi melhorada com o plano real. E depois você teve algumas outras tentativas e nada, todas elas terminaram em desastre. Então, o plano real foi o primeiro, a ideia central do plano era o seguinte, você tinha uma sociedade que os preços que você consumia variavam diariamente e você tinha um salário, a remuneração das pessoas que era defasada com relação a isso. Então, a concepção foi criar o que hoje você poderia chamar de uma criptomoeda, uma moeda virtual, que foi a URV, que era uma unidade de conta. A moeda tem uma função como meio de pagamento e tem uma outra como reserva de poupança. Está certo? Então, essa URV só tinha essa função, que era uma unidade de conta. Então, o que que fez isso? Essa foi lançada em março de 94, e todos os preços, inclusive os salários, foram referenciados nessa unidade de conta, que era o URV. Então, essa era a unidade de conta. Você ia no mercado, você tinha um quilo de tomate, o preço do quilo, estava o preço na moeda corrente, que era cruzado real, e o URV. E o salário das pessoas também era o remunerado, era referenciado no URV. E esse URV estava ancorado no dólar. Então, era como se se sentia todo mundo que estava recebendo em dólar e pagando em dólar. Então, com isso, você, de uma hora para outra, como se fosse um milagre, você acabou de ter a inflação, não tinha a inflação. Porque eu, tanto o preço que eu comprava quanto o salário que eu recebia, estava medido nessa quantidade. E a moeda ia se desvalorizando. Você recebia mais moeda, pagava mais moeda, porque você tem que pagar com isso, mas os valores estavam preservados. E isso durou março, abril, maio, junho, quatro meses. E em julho foi lançado, essa URV foi impressa numa moeda chamada Rael. E a outra moeda deixou de subsistir. Então, isso se manteve, esse foi o processo de transferência de que mudou daquele ambiente de hiperinflação. Você pode falar, bom, isso é um milagre, uma coisa que não se sustenta. O que é que sustentou isso? Em primeiro lugar, foi a grande aceitação da população brasileira. As pessoas perceberam que, de fato, poderam que o incentivo dela estava preservado. A moeda, como diz o Gustavo Franco, um dos formuladores desse plano, a moeda, assim como a bandeira e o hino, é um símbolo nacional. As pessoas sabem exatamente o valor que tem aquela moeda. E o real é a moeda que tem uma vida mais longa no Brasil desde o início da República. Está certo? Todas as moedas foram se deteriorando e, por exemplo, nos últimos anos, nós tivemos seis ou sete moedas antes do real. Então, essa foi a mágica e a grande virtude disso que sustentou foi a confiança que a população deu àquela moeda. Você sabe que a moeda tem um chamado fiduciário porque ela depende da confiança que as pessoas têm nela. Sem confiança, a moeda perde o seu valor. Ela tem um valor que ele confia. Você tem uma... Eu quero te vender uma coisa qualquer, um carro, um quilo de arroz, você compra e me paga em moeda. E eu acredito que aquela moeda tem esse valor e essa moeda eu uso para comprar outra coisa. Isso é fundamental. Antes, na hiperinflação, isso não acontecia. porque o quilo de feijão que você comprava, que eu, por exemplo, que eu vendia, a moeda que eu recebia disso, eu não comprava mais um quilo de feijão imediatamente. Está certo? Então, o que eu fazia para isso? Eu aumentava o preço para vender considerando a inflação futura. Então, isso era uma bola de neve. esse é um grande sucesso do Conselho Real, vem da confiança da população brasileira e que permitiu que essa moeda fosse e se mantivesse. Certamente, esse processo foi feito com base numa âncora que foi o câmbio. Muito bem. feito isso aí, a moeda foi implantada, o real entrou em sua população em julho de 94. E aí, esse processo, o outro aspecto importante é que a articulação política para fazer as reformas que eram necessárias para isso. Essa moeda mesmo, você tinha uma lei que foi inicialmente uma medida provisória, mudada de lei, você tinha lá as suas regras e um Estado democrático. Aí, o papel fundamental de um golejante nosso que estava na frente que era presidente da República e que colocou o mandato dele, deu confiança para esse processo o mandato dele. Porque, se desse errado, como deu com o Sarney, a culpa não era dos técnicos que estavam lá, era do presidente. Está certo? Então, isso é importante fazer referência principalmente para os mineiros que, o Samar Franco teve um papel fundamental de colocar, de dar o aval do mandato dele para que isso fosse feito. Então, aí foi uma combinação importante entre a competência técnica dos formuladores e executores com a competência política que era do ministro da Fazenda, que anteriormente tinha sido ministro das relações exteriores do presidente, com a fiança do presidente nesse processo. A negociação no Congresso sempre é mais complexa, mais difícil, por isso que conseguiu fazer algumas coisas importantes e teve algumas que eu quero mencionar aqui e depois para poder contar um pouco da minha participação nisso. Foi que na medida provisória que criou o Real para ser aprovada, se tinha dois grandes partidos, se tinha o PSDB que era partido do presidente que cresceu com a eleição do Fernando Henrique que foi eleição que foi feita foi em 94 e tomou posse em janeiro de 95 mas eram dois outros grandes partidos que se tinha no Brasil que era o PMDB e a Frente Liberal que os partidos mudaram de nome mas eram os dois grandes dois grandes partidos que ainda tinham uma estrutura uma tradição que vinha dos dois grandes partidos do período da ditadura que era o MDB e Arena esses partidos representavam não tinha essa infinidade de partidos que nós temos hoje embora tivesse vários outros partidos mas esses dois com o PSDB eram fundamentais para aprovar para aprovar as coisas que tinha de negociar e particularmente no caso do Real teve uma negociação que eu quero mencionar porque foi a continuação da indexação em Real uma das medidas tomadas que é na medida provisória dos dispositivos dizia que na data base da negociação de sonários seria garantido a variação da inflação no período do Real o que teoricamente seria lógico se não tivesse inflação porque aí você não garantia mas como teve inflação embora a inflação diminuiu bastante como teve inflação quando você chegou um ano depois em junho de de noventa de junho de noventa e cinco que é o primeiro ano da gestão Fernanda Ricardoso os salários estavam todos indexados em Real e aí os salários e aí isso para levar para uma uma indexação todos os preços era um passo é é falso qualquer o professor Omar Henrique Henrique Cardoso chamou isso de o ovo da serpente que estava ali no Real usando a expressão famosa do filme do Berardman e então foi essa coisa foi andando aí você teve um ano depois já no Real a necessidade de tirar de extirpar de extrair esse ovo da serpente que eu conto isso porque aí essa responsabilidade foi minha eu era ministro do trabalho certo então eu negociei essas coisas todas com um ambiente político que era difícil mas que também tinha aspectos positivos no movimento sindical principalmente a CUT tinha avançava numa ideia que era fortalecer as negociações coletivas entre trabalhadores e empregadores era uma visão mais moderna do que isso no governo de Amar Franco tinha sido editada uma medida provisória no último dia do governo de Amar Franco e que o ministro da Previdência Sérgio Couto do ministro da Previdência do Amar Franco era meu conhecido e ele me consultou sobre essa medida e eu falei olha pode 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 eu dou todo o aval para ser editada porque eu garanto que no governo FHC que era o governo que eu fiz em dezembro de 1994 que é o governo que eu irei e que eu serei que eu vou exercer o cargo de ministro do trabalho eu garanto que nós renovaremos essa medida provisória naquela época a medida provisória renovava-se a cada mês que é a participação em lucros e resultados então a negociação da desindexação foi fácil porque eu propus que na data base ao invés de continuar indexando o celular na inflação passada você tinha um espaço para negociar a participação em lucros e resultados e esse foi o processo dessa passagem para para eliminar a indexação e garantir a continuidade do real ao longo desse tempo talvez seja interessante até por curiosidade para as pessoas que não me conhecem ou que que entender como que eu fui parar nesse nesse meio tá certo eu antes dessa dessa carreira que você mencionou aí eu fui eu fui professor professor aposentado do da faculdade de ciências econômicas da UFMG conheço bastante muito a equipe que trabalhou com isso tem vários amigos um deles o Edmar Baca que é mineiro de Lambari sul mineiro de Lambari é um grande amigo que nós que eu fiz ao longo da minha vida mas de Omar Faria que era um assessor do Fernando Henrique tinha sido meu colega também aqui aqui em Minas então é e eu era secretário de planejamento do governo era o Garcia que tinha uma visibilidade teve um governo que teve um desempenho muito bom principalmente no lado das finanças públicas então quando o Fernando Henrique me convidou para ir para o Ministério ele me falou olha eu estou te convidando para vir não sei qual o Ministério mas aí quem vem coloca quer que você vá para o Ministério do Trabalho para ajudar não deixar desandar essas questões e foi dessa forma que eu eu participei dessa desse desse processo e depois fui para o Ministério de Planejamento para dar continuidade a isso e o pelo real está tem esses esses aspectos foi fácil visto e hoje parece que tudo foi fácil mas certamente nós tivemos momentos difíceis a um nível recente foi publicado que é um livro que tem uma coleção de artigos do Gustavo Franco e do Mar Bacha e Pedro e Pedro Maran que foram escritos que eles chamam são crônicas do calor do momento e foram escritos ao longo desses 30 anos em momentos de de discussão ou de de avaliação do do real aí você vê as diferentes situações diferentes preocupações e as incertezas e tinha grandes incertezas mas eu creio que a maior dificuldade mesmo foi para sair da âncora cambial está certo que aí você teve a âncora cambial você pode me perguntar mas por que que não foi uma âncora fiscal ela é muito difícil como continua hoje daqui a pouco vamos falar sobre o momento atual é aqui na América do Sul particularmente no Brasil em especial há uma tendência do populismo fiscal muito difícil você entender da importância da oficialidade fiscal que é diferente do que a estabilidade da moeda a estabilidade da moeda todo mundo entende exatamente é muito difícil o governo resolver mudar isso deixar a inflação subir que a população não vai aceitar sabe da importância disso do lado de fiscal é muito mais complicado você entender por que isso tem de conter os gastos porque você não pode ser generoso ou atender a todas as demandas para atender todas as demandas você teria de ter uma taxa é uma tributação dobro do que você tem aqui o que é inviável para uma economia então a ampla cambial ela tinha sido também utilizada por outros países passando pela mesma situação eu me lembro aqui o Israel México Argentina que dualizou a sua economia então foi feito isso a saída do Brasil não foi uma saída suave em 1998 no início no início de 99 que tinha uma pressão enorme tinha crise na Argentina você teve uma crise no México e e e e aí a a saída para esse Brasil experimentou algumas coisas que também não foram muito muito felizes foi com a passagem do Francisco Lopes pelo Banco Central aí veio Arminho Fraga e que trouxe uma concepção que foi implementada até hoje que era você ter um tripé Marco macroeconômico que era baseado em três pontos primeiro do lado do câmbio ele tem o câmbio flutuante deixa o câmbio flutuante se não o Banco Central só vai intervir para evitar oscilações em múltiplos prazos etc para mais deixa o câmbio flutuar se do lado da inflação você estabelece metas de inflação o Conselho Monetário Nacional estabelece para o Banco Central metas para ser empresa de inflação e o Banco Central utiliza os instrumentos de política monetária para atingir essas metas que é o que você vê toda reunião compor essa discussão e a meta é importante porque ela dá transparência do que está sendo feito e dá previsibilidade só para onde você está aquele nível e do lado fiscal foi criado o mecanismo de gerar um superávit primário superávit primário é a diferença as receitas não financeiras receitas impostos páginas contribuições para os gastos também não financeiros o que o orçamento utiliza para pagar salários para pagar manter as forças armadas manter as políticas sociais manter enfim o funcionamento o governo e as políticas e as políticas de políticas públicas então essa naquele momento coincidentemente eu já estava no Ministério do Planejamento quando nós fizemos tomamos essa decisão de ter uma meta fiscal que era a diferença se reduzir os gastos em relação a receita para gerar um superávit que era capaz de financiar a dívida pública de tal forma que a dívida pública não crescesse mais rápido do PIB então se estabilizava a relação a dívida e essa lá em 98 para o ano de 99 nós estabelecemos um superávit primário que era de 2,8% no PIB significava emisita e que da receita corrente daquele ano se não se gastaria 2,8% tivemos um pequeno problema técnico aqui na gravação da entrevista com o ministro Paulo Paiva mas já foi corrigido vamos continuar o ministro estava falando o senhor estava falando sobre o tripé macroeconômico implantado pelo então presidente do Banco Central o Armínio Fraga lá no governo FHC o senhor pode continuar então explicando essa questão para os nossos ouvintes e para os nossos seguidores ok então de fato com em 99 com a linda do Armínio para o Banco Central foi estabelecido essa nova estratégia de política macroeconômica é baseada no tripé que é o câmbio situante que deixa a moeda real variar em relação ao dólar e a intervenção do Banco Central seria apenas pontual em momentos de grandes oscilações e do ponto de vista da política monetária estabeleceu-se o sistema de metas de inflação então o sistema já estava consolidado no mundo em que o Banco Central o Conselho Monetário Nacional no caso do Brasil estabelece a meta de inflação por exemplo agora nós estamos no momento 3,5% e o Banco Central tem a autoridade para perseguir essa meta para utilizar os seus investimentos de política monetária que basicamente é o controle da taxa de juros para que seja atendida a meta esse processo é muito é em verdade maior transparência a política monetária de maior previsibilidade para para o mercado e o terceiro usuário fiscal foi aquela época o estabelecimento de o resultado primário um superávit primário que fosse suficiente para manter a relação entre a dívida pública e o PIB estágio então esse esse sistema ele perdurou nesses não 30 anos mas 25 anos ele começou um pouco mais tarde começou em 99 e demonstra a a pujança e sobretudo a consolidação da política monetária e e da reforma feita com com o essa parte que a a política é a reforma do plano real foi a reforma mais profunda que aconteceu na política econômica do Brasil e a mais duradoura e aceita por toda a sociedade fundamentalmente porque a sociedade entendeu a importância da baixa da redução da inflação para o bem-estar de todos principalmente para o segmento de renda mais baixo teve um impacto importante na redistribuição de renda no país mas não é um plano concluído tem várias coisas vários desafios para frente a estabilidade da moeda assim como a democracia precisam ser preservadas diariamente e a preservação disso é feita pela população pela sociedade para que o país tenha estabilidade para crescer e liberdade para crescer e relacionar essa síntese do que foi o momento do plano real e da importância desse plano para o Brasil não só do ponto de vista econômico mas também do ponto de vista social e político e falando sobre essa continuidade do plano real decorridos 30 anos 30 anos parece muito tempo mas em termos históricos não é tanto tempo assim hoje decorrido esse período a gente está aí passou o governo FHC nós tivemos o governo Lula governo Dilma Temer Bolsonaro e agora volta o governo Lula nós temos aí o ministro Haddad à frente da fazenda como que o senhor vê o atual governo a gestão das políticas econômicas no atual governo no Banco Central está à frente o Roberto Campos Neto que foi indicação do presidente Bolsonaro o mandato dele se salvo engano termina esse ano então provavelmente teremos um outro presidente do Banco Central como que o senhor analisa a atual política econômica à luz do que foi realizado lá na implantação do Banco Central na experiência que o senhor teve e tudo mais Vamos por parte vou começar pela questão mais específica que é essa que você mencionou que é a convivência com o presidente do Banco Central indicado por um outro governo é a primeira vez que no caso no Brasil que tem essa situação que vai mudar o presidente do Banco Central por outro de um país que se conviveu o presidente conviveu com o presidente indicado por outro partido isso é uma indicação é uma prática que mostra a consolidação da política macroeconômica e da consciência que tem o país na condução de uma política monetária que seja compatível com a estabilidade da moeda e com a democracia com a mudança de governos e mas mantendo os mesmos pilares da política monetária a mudança então é natural que isso ocorra e será o atual governo vai indicar para agora no final do ano o seu novo presidente do Banco Central que vai passar pelo mesmo processo de aprovação do Senado etc a mudança mesmo que que virá será no início do ano que vem com a reunião do Conselho Monetário Nacional e a fixação da meta de legislação e aí que vai ser o teste do Codinho se o Conselho Monetário que é constituído do Ministro da Fazenda e do Ministro do Planejamento do Presidente do Banco Central que no próximo ano com o próximo presidente do Banco Central qual será se haverá mudança da política macroeconômica por exemplo flexibilizando a meta de inflação botando uma meta mais alta que indicar que se daria uma indicação negativa para o mercado olhando hoje as decisões do Banco Central tem tomado se a indicação for de uma das pessoas que já estão no Banco Central indicadas pelo presidente Lula pelos votos das pessoas eu não vejo que terá muita mudança significativa na orientação do Banco Central então essa é uma observação especificamente com relação a esse ponto que você mencionou eu gostaria de voltar na questão geral do ponto de vista mais geral e de mais longo prazo desafios para o Brasil crescer que são basicamente dois de um lado aumentar a produtividade da economia nós temos uma produtividade muito baixa com a extensão do ar de negócios que tem crescido de maneira sustentável nesses últimos 30 e 40 anos na indústria principalmente a produtividade está estagnada e o crescimento da economia brasileira nesses 40 anos tem sido muito baixa então essa é uma questão que não é do governo A, B ou C mas é uma questão de necessidade de melhorar a produtividade na economia brasileira para que ela volte a crescer você pode perguntar quais são os principais os principais fatores para melhorar essa produtividade o primeiro é a educação é melhorar a um nível de escolaridade da população brasileira para crescer melhor a educação nós temos um desafio muito grande no caso do ensino médio que o desempenho do Brasil nos testes internacionais é muito básico esse é um desafio enorme para avançar o segundo é a incorporação de novas tecnologias nós estamos aqui fazendo uma conversa que você pode imaginar que quando foi lançado o plano real aqui em Tânios Atrás seria possível está certo? jamais estariam fazendo isso eu iria aí a Ourofim ou você viria aqui na Alazonte ou na Brasília onde eu estivesse para gravar com gravadores aquelas coisas todas que hoje caíram em desuso a mesma coisa com outros pontos fatores o mundo está mudando cada vez mais rápido e cada vez mais profundamente hoje nós estamos entrando na era da inteligência que poucos conhecemos qual o seu impacto sobre o emprego e sobre a produtividade da economia e o terceiro é uma abertura comercial o país ter maior fluxo de exportação e importações como nós temos no setor de agronegócio grandes ganhos de produtividade do negócio é que esse disputa mercado no mundo com outras economias economias mais avançadas e para isso ele incorporou novas tecnologias para aumentar a sua produtividade ganhos de produtividade eles vêm com a maior integração no comércio internacional então esse antirafio não é antirafio do governo não é um desafio para que você faça no curto prazo mas é um desafio necessário para que a economia possa continuar a crescer um segundo é do ponto de vista fiscal acho que nós com todos os avanços que tivemos até hoje ainda temos um concanhado aqui que é um desarranjo fiscal nós temos uma dívida deixa eu colocar de outra forma nós temos gastos orçamentários que são superiores a receita que o país recebe isso por várias razões também é uma questão que transcende um governo e é necessário que seja tomada as providências e políticas que possam reduzir os gastos do governo e fazê-los com que eles sejam também mais eficientes nós temos um peso muito grande hoje o orçamento da União mais de 90% porque arrecadado no Brasil ele está comprometido com gastos que são obrigatórios por exemplo com o pagamento dos regimes de aposentadoria tanto privado como com o público com o pagamento de salários e aí é bom registrar que com a autonomia administrativa de diferentes poderes os salários e benefícios dos poderes judiciários e ministério público e em menor extensão do poder legislativo crescem a uma velocidade superior à capacidade do país pagar e há também uma disputa pelo orçamento que é legítimo que ocorre de toda a democracia por parcela do orçamento nós temos um volume grande de subsídios e de isenções orçamentais tributárias que diminuem a receita e por exemplo só para citar esse caso nós temos um avanço extraordinário que é da reforma tributária mas ela está sendo feita com um 11 muito grande que é um excesso de regimes especiais o que reduz a tributação para alguns setores mas aumenta a carga tributária para o conjunto e quem paga essas isenções são as pessoas consumidoras que vão pagar imposto mais alto de outros setores então essas são questões necessárias urgentes e serem enfrentadas o que está fazendo o planejamento tem tido um esforço dentro do limite político possível de fazer e tentar uma austeridade fiscal de mudar hoje estão fazendo exercícios para eliminar gastos indevidos nos programas sociais do Brasil é necessário uma mudança legislativa para possibilitar a revisão periódica dos gastos do governo para poder avaliar os seus impactos que são exercícios que devem continuar devem seguir nesse governo e continuar pelos próximos eu imagino que a condução da política econômica do governo tem sido o que é possível um governo populista que é popularidade muito de prazo que é tem objetivos políticos que não são coincidências com os objetivos de estabilidade fiscal para garantir um crescimento e bem-estar da população no longo prazo um outro problema que no caso de Minas Gerais que a gente vem acompanhando aí pelas notícias e discussões é com relação a dívida de Minas com o governo federal o senhor tem acompanhado claro isso como que o senhor vê essa equação da dívida de Minas isso é um problema que é possível ser resolvido isso está um está um impasse aí nesse esse é um problema muito grande daria para nós ficamos mais outro tempo igual esse discutindo eu participei dessas coisas desde o início como o governo federal tratou isso e eu diria o seguinte é muito grave absolutamente muito grave tem uma dívida que está sendo notida o seu não pagamento está sendo garantido eliminar de uma ação cautelar o Supremo Tribunal Federal que é rolada e estava em prazo maior está sendo reduzido no último prazo foi no dia de julho agora para pra gosto e porque o Supremo ainda não discutiu o mérito o Supremo discute o mérito e determina o seu pagamento cai no colo do governo uma dívida de cerca de 170 bilhões de reais dívida que é quase um meio por cento a receita anual do Estado então isso é inviável isso é um colapso no Estado isso não é apenas responsabilidade do governo isso já vem de outros de outros duzentos essa é uma questão que eu conheço bem recentemente na semana passada ou segunda ou terça-feira tem o jornal Valor na uma matéria comigo dos dois colegas da Fundação Dom Cabral falando sobre isso e fazendo também uma avaliação da do projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco acho que há uma questão que não é só de Minas tem outros estados também na mesma situação mas a situação de Minas é uma situação muito grave e eu não vejo solução nesse prazo não acho que a lei que aprovada pelo proposta pelo senador Rodrigo Pacheco seja uma lei que possa ajudar porque há aí é uma questão técnica muito talvez complexa é de que essa proposta ela ela carrega um risco moral significa dizer o seguinte que as responsabilidades dos tanto dos devedores e do credor são diferentes você tem uma transfere a responsabilidade para o credor sem nenhuma pouquíssima responsabilidade para o devedor então o devedor sabendo isso é uma questão da Federação do Brasil o credor sabendo que é empanhado a sua antiga ele não vai tomar nenhuma decisão porque ele sabe que o credor vai resolver isso e isso aconteceu lá no início do Primo Real quando o governo federal federalizou as dívidas dos governos estaduais e de um lado eliminou os bancos comerciais dos estados e de outro lado federalizou essa dívida e prorrogou com um tempo mais pouco 30 anos com a taxa de juros a mínima que separa 6% no governo Dilma o presidente Dilma também propôs reduzir essa taxa de juros de 6% para 4% para que o juros estava reduzindo a proposta do senador Pacheco é de reduzir para 2% mas assim mesmo dado o volume dela é muito difícil se imaginar que o governo vai ter a austeridade necessária para os seus gastos que já são superiores à receita corrente para fazer essa ajuste por isso acho essa uma situação extremamente grave no Brasil e particularmente em Minas Gerais eu posso dizer que eu prevejo um certo colapso se o Supremo votar pela não aceitação da ação popular em Minas Gerais aceitar a ação popular em Minas Gerais é também uma questão muito complexa porque o Estado não pode simplesmente deixar de pagar uma dívida e foi contraído décadas pelo Estado e foi aumentando porque o Estado não cumpriu com as suas obrigações nos momentos necessários e essa questão pode impactar inclusive a economia como um todo do Brasil né só para te lembrar lembrar não porque era acho que nem ela não talvez tivesse na semana daquela 20 setembro a cidade de Nova York entrou numa situação de colapso fiscal e o impacto sobre a economia da cidade foi desastroso porque o Estado deixou de pagar salário pelos benefícios reduzir o seu Estado na cidade reduzir o seu serviço e consequentemente a receita da cidade grande parte é de turismo caiu e foi isso só conseguiu superar isso numa política fiscal de austeridade quando o governo federal dos Estados Unidos o Ronald Reagan pensou as eleições e teve uma política de austeridade fiscal maior para todo o Estado aqui também é uma situação dessa dessa magnitude eu não saberia qual será o seu desfecho mas não vejo um desfecho suar e e temo por uma solução populista que simplesmente empurra isso para frente para essa nova geração de pagar é ô ministro quero agradecer demais a disposição do senhor a presença do senhor aqui no espaço livre a disposição do senhor de estar concedendo essa entrevista é uma honra para a gente recebê-lo nesse nosso programa o nosso conterrâneo que teve aí acompanhando essa grande mudança econômica do Brasil que colocou a nossa economia nos eixos é claro que esse processo ele não não foi estanque né aquele período ali do final do do século passado ele continua como o senhor explicou muito bem durante essa entrevista mas que naquele momento foi um momento crucial de virada muito obrigado ministro pela presença do senhor no espaço livre eu agradeço muito o senhor convite a possibilidade de conversar com vocês e através da rádio difusora de ouro fina de seus canais para acessar a população local nos conterrâneos e as pessoas que acompanham a rádio difusora e os seus canais e o seu canal de youtube com um prazer muito grande e me coloco sempre à disposição para poder conversar com você muito obrigado e até uma nova oportunidade a gente é que agradece e você acompanhou o espaço livre de hoje que trouxe o ex-ministro Paulo Paiva nosso conterrâneo que veio falar aqui da implantação do plano real do período que ele esteve à frente do ministério do trabalho e também do ministério do planejamento fazer uma análise da política econômica atual também da questão da dívida de Minas Gerais nessa conversa que nós tivemos com ele aqui bastante interessante bastante esclarecedora sobre as questões econômicas do Brasil aí nos últimos 30 anos e você segue com a programação da rádio difusora ouro fino boa tarde boa tarde do Brasil Obrigado.